E no Téas manhã não entra não, se é a instrução de um profissional As vezes, as vezes é melhor terminar brigado do que terminar de boa Sabe por quê? Por quê? Porque curativo quando arranca de uma vez, dói menos Dói menos Dói menos E essa música fala disso Se liga aí, ó Dois meses de nada Nenhuma foto, zero boato, nenhuma farra Sumiu do mapa Trocou de chip, trocou de vida e nem me passou o bingo de raiva Era mais fácil ter pegado outro alguém na minha cara Que eu tomava vergonha na cara e descrençava dessa saudade Me diz por que você não aparece com outra pessoa A certeza ruim é bem melhor que uma dúvida boa Me diz por que você não aparece com outra pessoa A certeza ruim é bem melhor que uma dúvida boa Só assim saiu o brilado louco beijando bocas aleatórias E paro de esperar que eu não sei se volta Só assim saiu o brilado louco beijando bocas aleatórias E paro de esperar que eu não sei se volta E paro de esperar que eu não sei se volta Me diz por que você não aparece com outra pessoa A certeza ruim é bem melhor que uma dúvida boa Me diz por que você não aparece com outra pessoa A certeza ruim é bem melhor que uma dúvida boa Só assim saiu o brilado louco beijando bocas aleatórias E paro de esperar que eu não sei se volta Só assim saiu o brilado louco beijando bocas aleatórias E paro de esperar que eu não sei se volta Debaixo do mesmo céu Respirando o mesmo ar Em dois corações com saudade Só pela metade querendo encaixar O vento que rouba teu cheiro Podia trazer um pouquinho pra mim E levar meu beijo voando pra pousar aí Eu sei você É separar O fogão da lenha